Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje eu vou trazer para você uma das mais importantes decisões que aconteceu para os aposentados. Apareceu uma manifestação desde a decisão do STF sobre desaposentação. Você vai saber do que se trata, você vai ver o quanto isso pode impactar na sua vida de aposentado, você vai entender. Você vai ver que esse vídeo é importante. Então, seja muito bem-vindo, é uma honra ter você aqui. Oi, gente, sejam muito bem-vindos ao canal. É uma honra ter você aqui. Se é a sua primeira vez aqui no canal, eu vou te pedir para se inscrever aqui no canal. Isso ajuda muito, porque quanto mais inscritos, mais impacto a gente tem junto ao Congresso Nacional. Dá o like. Quando você dá o like, o YouTube entrega para mais pessoas. Ele entende que tem relevância o conteúdo e manda para mais gente. E, por fim, se puder, deixe o seu comentário aqui sobre os assuntos que a gente trata aqui. Primeiro comentário que eu quero que você coloque. Você acha o valor da sua aposentadoria justa? Você acha que recebe tudo direitinho? O que você pagou, você recebe de volta do governo? Coloca aqui o seu comentário. Você acha que é justo ou não? Porque é sobre isso aqui que eu vou falar com você nesse vídeo. Então, seja muito bem-vindo. Gente, o que eu vou falar com vocês aqui é sobre a possibilidade da revisão da vida toda. Mas eu vou te trazer aqui não só explicando o que é a revisão da vida toda. Eu vou te trazer uma notícia aqui que, para mim, é uma das melhores do ano. Uma das melhores que a gente já trouxe até agora no canal, quando o assunto é revisão de aposentadoria. Só que antes, eu gosto de trazer sempre uma mensagem para você aqui. E dessa vez não vai ser diferente. Olha só essa mensagem aqui que eu achei muito importante. Não acrescente dias à sua vida, mas acrescente vida aos seus dias. O que isso aqui quer dizer? Quer dizer o seguinte. Essa é a minha interpretação, tá? Faz valer a pena. Só depende de você. É muito melhor você ter dez dias bem-vividos do que uma eternidade que não teve sentido. É muito mais importante você ter uma vida plena, onde você tem a satisfação de olhar para trás e falar Minha vida valeu a pena. Do que chegar lá no finalzinho da sua vida, num leito de morte e falar O que eu fiz da minha vida? Então, não acrescente dias à sua vida. Não importa quanto você vai viver ainda pela frente. Mas saiba que cada dia que você tem, adiciona dia, adiciona vida a ele. Viva, não só sobreviva. Faz a coisa acontecer. Só depende de você. Tá bom? Espero que você tenha gostado dessa mensagem. Preparei com todo carinho para você. Tá? Agora eu vou explicar para você, pessoal. Vou explicar e depois eu trago a notícia aqui. Revisão da vida toda. Vamos entender isso aí. As revisões de aposentadoria são medidas judiciais. Isso é na justiça. Dificilmente acontece administrativamente pelo INSS. E eu sempre falo com vocês aqui. Tem a do artigo 29, tem a da vida toda, tem a do buraco negro. Eu sempre estou esclarecendo. O papel desse canal aqui é, além de brigar por você com projetos de lei, é também te esclarecer, é trazer informações boas para que você possa exercer seus direitos. Então presta atenção. Só para você entender esse brinquedinho aqui, como que ficou. Tá? Quando você trabalha, todo mês o governo vem e morde uma parte disso e fala, não, isso aqui é para mim garantir o seu futuro. Isso aqui é a contribuição previdenciária. Isso aqui é para mim garantir a sua aposentadoria. Então se você ganhar 10 salários, você vai pagar 8%, 11%, 20%, dependendo da situação, sobre 10 salários. Você paga, o seu patrão paga, todo mundo paga para garantir a sua aposentadoria. Ótimo. E se você ganha 20 salários, é sobre 20. Se você ganha 10 é 10, se é 1 é 1. Ok? E você vai pagando, pagando, pagando. E chega um momento que chegou a tão sonhada aposentadoria. E você vai lá para pedir aposentadoria. E o INSS é uma autarquia. Ela vai fazer um cálculo. Ela vai pegar o período que você contribuiu. Deixa eu ver aqui o que o senhor já pagou até hoje. Ah, eu vi que o senhor já pagou até isso. Então sua aposentadoria vai dar 1.100 reais. Ah, sua aposentadoria vai dar o teto, 6.400 e alguma coisa aí. Então é assim. Ele faz o cálculo e te diz o quanto você vai aposentar. Ok? Daí tudo bem, né? Então é assim que é o cálculo inicial da sua aposentadoria. Ou o INSS que faz esse cálculo. O cara que recebeu a vida inteira para te pagar vai calcular e vai te dizer o quanto ele vai te pagar. Só que assim. Raramente, muito difícil de acontecer o INSS erra no cálculo. Mentira. É muito fácil de acontecer. O INSS faz questão de errar no seu cálculo sempre. E como que ele erra? Ele, às vezes, ele não calcula aquele período que você estava ali numa aposentadoria especial, trabalhando em condições insalubres, perigosas. Então, às vezes, ele esquece que você é professor que tem direito de aposentar mais cedo e não calcula esse direito. São várias formas. E também tem aquelas formas mirabolantes que acontecem. Mirabolantes. Vou te explicar o porquê. Lembra lá... Quem for novinho aí não lembra, tá? Eu já sou velhinho, eu já lembro disso, tá? Quem lembra aí, lá em 94, que teve o plano real? Era o cruzeiro. De repente, o plano real. Vem aquela nota de 2 reais. Foi a primeira nota que eu vi na minha vida de 2 reais. azulzinha, bonitinha. Vocês lembram disso? Então, lá quando instituiu o plano real, você tinha que converter os cruzeiros, tá? Para real. Para poder fazer o cal. Só que o INSS, ele pensou, ah, vou ter esse trabalho? Vou não. O que eu vou fazer? Ignora tudo que essa pessoa já contribuiu de 94 para trás. Vamos calcular só daqui para frente. E quem levou o fumo foi você. Por quê? Porque, às vezes, antes de 94, seus salários eram maiores do que depois de 94, tá? E o que acontece? O INSS usa os 80 maiores salários de benefício. Então, esses 80 maiores salários tinham que levar em consideração o que você contribuiu durante a sua vida toda. Daí o nome, revisão da vida toda. Ou seja, vamos olhar o que ele calculou ali, o que ele recebeu durante a vida toda. Então, para saber disso, o que você tem que fazer? Você tem que procurar um advogado, pedir para o advogado. Você vai pegar o KINIS de todo o período ou o processo administrativo que deu a sua aposentadoria. E o advogado vai pegar aqueles valores em cruzeiros, converter em reais, e vai ver se esses valores são maiores do que só em real. Se for menor, você vai diminuir o valor da sua aposentadoria. E o INSS errou em seu benefício. Pela primeira vez que isso acontece. Mas pode ter acontecido. Aí você fica quietinho, caladinho, finge que nem viu, tá? Agora, se o INSS errou, porque a obrigação de fazer o cálculo correta era dele, não sua. Se o INSS errou, você entra na justiça. E tá, o que é a grande notícia que você quer trazer para mim, doutor Sandro? Eu vou te explicar agora. O SCJ já tinha dado a decisão de que o INSS errou, que tem obrigação de refazer o cálculo. Aí o INSS recorreu e falou, não, não faz isso que nós vamos perder muito dinheiro. Se você fizer isso, eu vou ter que pagar a revisão de benefício para um monte de gente. Vai me dar prejuízo. Por favor, vou recorrer ao STF. STF me salva. Tá? STF me salva. Não faz eu pagar o que eu peguei indevidamente, não. Na prática é isso que tá acontecendo. Tô usando palavras mais do cotidiano, mas se eu for usar palavras jurídicas é mais complexo, tá? Mas na prática foi isso. O INSS recorreu e falou, eu não tenho dinheiro para pagar. Não faz isso comigo, não. Tá? Ok. Aí o STF falou, peraí, mas deixa eu ouvir o Procurador-Geral da República. Esse aqui é que tem que me dar o parecer se eu devo ou não pagar. E o Procurador-Geral da República veio aqui, gente. A público. E olha só. Recorda aqui, ó. O R7, tá? R7 Economia, tá? Que é o site. E INSS. Aposentados ganham o parecer favorável para a revisão da vida toda. A Procuradoria-Geral da República deu o parecer favorável à decisão do STJ, que inclui contribuições no cálculo e pode elevar o benefício. Gente, teve gente que aposentou com um salário mínimo e tinha direito ao teto para você ver o tanto que o INSS ganhou dinheiro, tá? Então, na prática, para que você entenda isso aqui, o PGR falou, porra, tá errado sim. Tem que fazer da forma certa, tem que pagar certo. O PGR, que é o Procurador-Geral da República, deu o parecer favorável. Então, agora, depois de uma decisão do STJ, depois de um parecer do PGR falando para o STF que ele tem que dar a correção da vida toda, não vejo justificativo para o STF voltar atrás e mudar isso aqui. Então, na prática, o que é que eu te digo? Calcula, não deixa o seu direito passar, não. Você pode entrar com a revisão da vida toda ainda. Se você tem menos de 10 anos que você pediu aposentadoria, conseguiu aposentadoria, entra na justiça. Com esse parecer, é muito difícil o STF voltar atrás agora e não dar essa decisão, tá? Então, abra os olhos, entre cobrando os seus direitos. É muito boa essa decisão aqui e vai ajudar muita gente que está passando dificuldade aí, tá bom? Espero que você tenha entendido e gostado do vídeo. Esse aqui foi um vídeo informativo. Olha só o benefício para você, tá bom? Deu para entender direitinho o que é revisão da vida toda? Deu para entender direitinho qual foi o benefício que essa decisão do PGR trouxe? Então, se isso valeu a pena, mereço um like, mereço um compartilhamento aí, que isso ajuda a gente aqui no canal, tá bom? Abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.